Com o objetivo de proporcionar o bem-estar, o evento foi desenvolvido para estimular os estudantes a ter uma vida mais saudável. Os 40 minutos de atividade física fez com que os alunos do 9º e 3º ano da escola surpreendessem o professor. Eu acho de um valor muito enorme para que eles vivenciem a questão da prática de atividade física, que foi proporcionado para eles, que vários estilos diferentes de ritmos, isso faz com que eles aderem, porque todo mundo começou a participar, todo mundo participou de uma maneira com a energia, mesmo eles ficando um pouquinho, a galera do fundo ficou um pouquinho acuada, mas eles participaram bem. Então, por quê? A proposta da aula é fazer com que todos participem, de uma maneira mais simples, ou daquele que consiga fazer mais, consiga evoluir mais. Então, eu creio que levar, plantar essa semente da atividade física para eles, nesse momento aí, eu acho muito bacana nessa fase da vida deles. A professora responsável por todo o evento afirma que essas atividades serviram para mostrar aos alunos que para cuidar do corpo, não precisa deixar de se alimentar. O objetivo do evento é promover a saúde e a qualidade de vida para os alunos através da atividade física. E o que isso vai beneficiar na vida desses alunos? A conscientização corporal, a conscientização de uma vida mais saudável, o corpo saudável, que a prática de atividade física causa vários benefícios ao longo da vida do aluno. A maioria dos alunos se exercitaram e para a Amanda, o evento contribuiu muito para seu aprendizado. Esse evento foi uma coisa muito importante para a escola, uma coisa diferente, porque as pessoas trabalharam muito para ter isso daqui. Não foi uma coisa durante a semana inteira, trabalhando alimentação, palestras, teve muita coisa diferente nessa escola durante a semana.